E aí, galera, beleza, né? Estamos aqui de volta, professor Eurípedes, aqui no segundo ano do Ensino Médio, né, galera, língua portuguesa. Então, hoje nós temos um eixo temático aqui, que é a literatura brasileira e outras manifestações culturais, né, manifestações culturais. E aí você vai entender como que funciona essa literatura nossa, né, galera, lá no passado, vamos trazer aqui também para o nosso presente. Mas diante disso, dentro dessa semana, o que nós vamos verificar aqui no tema? O tema, pessoal, vai ser o gênero literário de romance, tá certo, galera? Então, nós vamos explicar para vocês aqui o que vem a ser esse gênero literário romance e as características, tá, que estarão aqui, ó, nessa breve apresentação para vocês também. Então, vamos seguir aqui com a nossa breve apresentação. Só que eu fiz algo aqui bem diferente para que vocês possam entender a parte do romance, né, do romantismo e as suas peculiaridades, tá bom? Bom, então, segue agora essas explicações. Bora lá. Então, galerinha, agora nós vamos fazer aquela explicação bem rápida, né, bem sintética com relação a esse aqui, ó, o romance. Você vai falar, ah, o romance, beijos, abraços, não é isso? Nem sempre, tá, galera? Pode ter um trauma, pode ter uma guerra, pode ter o que for dentro de um romance. Então, o que é o romance em si, né? É aquela forma literária, tá certo, pessoal? Ela pertence àquele gênero narrativo, entendeu? Então, dentro desse gênero narrativo, apresenta o quê? Uma história bem completa, tá? Que ela vai ser composta de quê? Por um enredo, tem a temporalidade, a ambientação e personagens definidos de maneira bem clara. Então, geralmente, pode ser aquele personagem ou os personagens, tá bom? Que fazem parte ali, né, aqueles personagens que podem ser os mocinhos, que podem ser os bandidos, não é isso? Mas, diante disso, quais são essas características, né? O que que vem a ser o enredo? O que que vem a ser a temporalidade, tá bom? O que que vem a ser essa ambientação? Então, vamos ver comigo aqui, galera. Então, vamos dar aquela continuidade, né, para que vocês possam entender as características dentro desse romance. Você tem lá o enredo linear, né? O que que é o enredo linear? Galera, é aqueles fatos que vão seguir uma sequência cronológica, né, de tempo, né? Lembra de cronos, lá do relógio? Então, assim é organizado. Como é que é isso, professor? Você tem a apresentação. Você tem o quê? Você tem a história, que tem o início, né? Tem a apresentação dos personagens. Você vai conseguir, desculpa, vai conhecer o local, o espaço-tempo, tá bom? Espaço-temporal, aquele momento que vai acontecendo, entendeu? Espaço-temporal. Então, vai diversificando, aconteceu em tal local assim, de repente mudou a hora, de repente mudou o ano. Então, tudo vai ser dentro da trama. Então, essa é a apresentação. Aí, entra as complicações, né, dessa parte narrativa, que vai dar lugar o quê? Ao desenvolvimento de conflito, tá bom, pessoal? Aí, fica tudo em torno dessa história, que vai ter o seu desenrolar aí com o tempo. Aí, vem o clímax, né? O que é o clímax? É aquela parte mais tensa da trama, tá bom? Ele vai exigir o quê? Uma solução no final. Pode ser uma solução feliz? Pode. Pode ser uma solução triste? Também pode, tá bom? Aí, nós temos o desfecho. Qual que é o desfecho disso tudo? É que vai encerrar, tá, o enredo todinho. Ou seja, então, você já tá preparando o enredo. Ele vai ser linear, tá certo? Como é que vai ser esse desfecho lá? Ele vai ter o quê? Vai ter uma continuidade pra você dar aquele tipo assim, ah, eu acho que aconteceu isso, ah, eu acho que pode acontecer aquilo. Ou você vai e fecha ele, ah, morreu fulano e morreu ciclano. Todos viveram felizes para sempre, entendeu? Então, é isso. São os conflitos que aconteceram ao longo da história. E tem um enredo não linear, né, galera? O que é isso? Ele pode começar do fim. Ele pode começar do meio. Então, ele pode começar onde quiser. Diferente do enredo linear, tá? Quando você assiste um seriado, de repente ele começa do fim, entendeu? Acontece alguma coisa explodindo, né? E, de repente, o... O doutor fala assim, não foi bem assim que aconteceu. Quem gosta muito de seriado, vê que grande maioria, quando cria-se um enredo, ele pode começar do fim, pode começar do meio. Ou pode começar do início. Tranquilo, galera? Então, isso aqui é para que você possa entender o que significa essa parte do enredo. O que significa a parte desse tão temido romance, professor. Agora não é mais, né, galera? Agora fica tudo tranquilo. Beleza? Então, vamos seguindo aqui a nossa aula. Ok, galera, depois dessa breve apresentação, né, dessa síntese com relação à parte do nosso romance, algo que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, ó. É isso aqui que eu tenho que complementar, né? Dentre as principais obras pertencentes ao gênero romance, temos Gabriela, Cravo e Canela, Jorge Amar. Tem uma novela aí, acho que foi lá nos anos 70 que passou isso, né? Com a Sônia Braga, Senhora de José de Alencar também teve uma novela que passou na Globo há muito tempo. Memórias Póstumas de Brascubas, Machado de Assis, o 15, né, de Raquel de Queiroz, O Cortiço de Aluísio Azevedo, entre muitos outros. Tá certo, galerinha? Então, vejamos aqui, pessoal, dando essa continuidade, né? Existe, vamos pegar essa parte final aqui, ó. Existe um romance brasileiro muito importante também. E é sobre ele que vamos estudar agora. O nome dele é Grande Sertão Veredas, escrito pelo autor mineiro João Guimarães Rosa. Né, galera? Então, quem foi João Guimarães Rosa? Dá uma olhada nesse encarte aqui, tá? Que eu vou expor pra vocês. Olha só, quem foi João Guimarães Rosa? Nasceu em 1908 e faleceu em 1967. Diplomata, contista, novelista e médico. Autor de Sagarana e Grande Sertão Veredas. Ícone do neologismo, né? O Guilherme era mestre, tá criando aí novas palavras, tá certo, galera? Membro da Academia Brasileira de Letras, desde 1963. Então, este é o nosso grande autor, né? Grande Sertão Veredas. Tranquilo, né, galera? Bom, uma breve apresentação do nosso João Guimarães Rosa, né? Agora vamos ver aqui uma síntese sobre a obra do Grande Sertão Veredas. Tá certo? Galera, essa obra, Grande Sertão Veredas, ela passou na TV Globo, né? Lá em 1985. E aí você tem o Riobaldo, né? Que foi interpretado aí pelo Tony Ramos, que teve um encontro muito interessante com o Reinaldo, né? Quem leu a obra aí. O Reinaldo foi interpretado aí pela Bruna Lombardi. Você está vendo aqui a imagem, tá certo? Estou disponibilizando essa imagem aqui para vocês verem. E a Bruna Lombardi era a de Adorim, tá? A Bruna Lombardi era a de Adorim. A força, né, do lado feminino, em cima aí da obra do Grande Sertão Veredas. E aqui você está entendendo o porquê disso. Então vamos ler essa parte aqui, ó. A famosa obra de João de Guimarães Rosa conta a história de Reobaldo, protagonista do romance e o personagem narrador. Então, ele está participando e está narrando ao mesmo tempo, tá bom, galera? Reobaldo narra sobre sua vida, desde seus medos, amores, traições, guerras, até a paisagem do sertão onde mora. Com a morte da sua mãe, Reobaldo passou a viver com seu padrinho, Celorico Mendes, né, na fazenda São Gregório. Lá, ele conhece o bando de jagunços de Jó Caramiro, o chefe dos jagunços, e se torna um deles. Então, né, o Nilce útil e agradável. Então, ele tinha que ter essa afirmação, certo? Como é que ele ia lidar com isso, né, no mundo que estava convivendo ali, a guerra dos jagunços. O romance apresenta as divagações. Professor, o que que vem a ser divagações? Galera, divagação é aquele raciocínio meio torpe, né? Fica tudo confuso na cabeça da pessoa. Às vezes, ele pode ser negativo, pode ser positivo. De repente, ele fica... Ou seja, ele está, assim, exposto à loucura, às vezes. Tá bom? Continuando aqui. D, de quem? De Reobaldo, né? Que descreve as lutas entre os bandos de jagunços, foi o que eu havia dito anteriormente, e o conflito com o bando de Zé Rebelo e a morte do chefe dos jagunços, Jó Caramiro. Beleza? Então, ele está dizendo aqui que é uma obra bem interessante, né? Acontece aí nesse romance e tem lá as suas 600 páginas, né? Mas eu não vou dar spoiler aqui pra vocês. Legal isso aqui, né? Olha, se você quiser assistir aí o especial passado na Rede Globo, né? Em 1985, lá se vão mais de 30 anos, né? E aí você vai entender essa obra importantíssima aqui do Grande Sertão Veredas. Tranquilo, né? E para saber mais, né, galera? Eu já havia dito pra vocês quem foi o João Guimarães Rosa. Tem aqui a sua biografia, né? Sobre esse grande autor aí, tá bom? Dessa obra espetacular. E se você quiser saber mais sobre, profundamente, sobre Guimarães Rosa, você pode encontrar aí, tá? Tem aqui, ó, dentro lá da academia, né? Você posiciona o ponteiro do mouse aqui, clica, ele vai mandar você pra lá. Tranquilo? Então, galera, isso aqui é a obra do Grande Sertão Veredas. O autor tá aqui pra vocês, que é o João Guimarães Rosa, que eu havia dito anteriormente. E vamos seguir aqui o que que vamos fazer com relação aos nossos exercícios, tá bom, galera? Lembrem-se bem, olha, tá com dúvidas sobre o romance? Pause o vídeo, pode ler essa breve apresentação ou retome aquela explicação que a gente falou com vocês anteriormente, tá bom? Então, vamos seguir aqui? Então, bora lá, né, galera? Então, aqui nós temos... E aí, galera, chegamos aqui, né? Mais uma vez, uma questão do Enem, tá certo? Aqui você tem a fala de uma pessoa que deve estar conversando com uma outra pessoa. Lógico, óbvio. Vamos ver isso aqui? Bora lá. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro, giro no vago dos gerais. Que nem os pássaros de rios e alagoas. Ó, aquela pessoa que tá sempre voando, né? Tá sempre ele tendo tudo ao seu dispor. Água, semente. Que beleza, né? O senhor vê. Então, alguém vai falar de alguém aqui. Calculo eu que isso aqui deve ser uma pessoa que é dono de um determinado lugar que vai expressar a ideia sobre a quem vai se dirigir. Então, ele diz aqui, por exemplo, ó. O Zezinho. O melhor meeiro meu aqui, ó. Então, se é o melhor meeiro meu aqui, significa dizer que o Zezinho trabalha para essa pessoa que falou a frase aqui em cima, ó. Tá bom? Então, é isso aí. O Zezinho tá trabalhando pra ele. É aquele que diz assim. Zezinho, risonho e habilidoso. Pergunto. Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola como todo mundo faz? Aí, diz o Zezinho respondendo pro dono da fazenda lá, o dono do local, né? Quero criar nada não. Quero criar nada não. Me deu a resposta. Então, o Zezinho deu a resposta para o proprietário. Eu gosto muito de mudar. Ah, então a reticência tem umas frases à frente, né? Aí, tem outra frase aqui, ó. Belo, um dia ele tora. Tá certo? Ele deve dormir, né? Vamos lá. Ninguém discrepa. Eu tantas mesmo digo. Eu dou proteção. Ou seja, que dá na cara que o dono da fazenda, né? Às vezes, dá proteção pra quem? Dá proteção pro Zezinho, não é isso? Vamos lá. Essa não faltou também a minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra. Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, Gideão Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Bom, aqui, galera, já é um fragmento, né? Lá do grande sertão Veredas, tá aqui pra vocês, quer saber sobre esse fragmento, ó lá. Basta clicar aqui pra vocês poderem ver. Então, vamos focar aqui o seguinte. Você tem aí duas pessoas. Uma pessoa é proprietária do local e a outra pessoa trabalha para o dono da fazenda, né? E esse dono da fazenda, o que ele tá fazendo? Ele chama a atenção do Zezinho. Zezinho, aproveita aí, cara. Planta alguma coisa. Você tem habilidades e tal. O Zezinho fala pra quê? Se eu tenho tudo aqui na fazenda. Eu tenho a sua proteção. Entendeu? É mais ou menos por aí que ele quis dizer. Então, vamos ver aqui o que ele tá pedindo. Vamos lá. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência. Presta atenção. Relação de dependência. Marca bem isso aqui, porque vai te dar uma resposta entre as alternativas da letra A e da letra E. Então, marca bem isso aqui. Entre, vamos lá. É entre agregados e fazendeiros, ou seja, as pessoas que trabalham para os fazendeiros, né? No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador... Então, vamos ver aqui, pessoal. Vamos lá. Letra A. Relata a seu interlocutor a história de Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. Bom, aqui não tá querendo... Bom, não sei. Lá no texto, aí você vai reler novamente. Percebe que o Zezinho aqui, né? Ele tá dizendo que o Zezinho, ele realmente tem pouca disposição em ajudar seus agregados. Mas, ele tá dizendo que tem pouca disposição. Se você observar lá no texto, você vai ver que o dono da fazenda diz que o Zezinho é o quem? É o melhor meeiro que tem ali, né? Que trabalha para ele. Então, o Zezinho, ele tem a sua contribuição. Então, ele tem, sim, a disposição em ajudar, tá certo? Ali dentro da fazenda. Então, próximo aqui, ó. Descreve o processo de transformação de um meeiro, espécie de agregado, em proprietário de terra. Fala sobre alguma coisa aqui? Bom, se ele tá trabalhando por fazendeiro, né? Vamos lá, próximo. Denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se envolve no trabalho de terra. Tá falando aqui em desocupação? Falou algo ali? Em desocupação, não. Falou uma elogia e, ao mesmo tempo, uma preguiça, né? Então, vamos lá. Então, você tem que... Entendeu? Você tem que vai fazendo as suas questões e você vai retirando do texto. Se você conhece a obra, né? Vamos lá. Mesmo que você não tenha lido, mas aí você vai marcar aqui as opções que ele vai mostrando pra ti. Vamos lá. Letra D. Na letra D, mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. Lembra que eu falei pra vocês? Essa palavra aqui, ó. Veja bem. Com relação a... Viu? Olha a dica bem do professor aí, hein, galera? Então, presta bastante atenção. Isso aqui, às vezes, no Enem, você bate o olho, você olha assim, pô, será que é essa questão? Será que não é? Então, se você leu aqui, eu já dei uma síntese como é que você vai fazer, né? Letra E. Mantenha o distanciamento narrativo condizente com a sua posição social de proprietário de terras. Essa última aqui, você pega e pode ver que o dono não tá mantendo esse distanciamento todo, não, né? Ele conversa até de boa aqui com o Zezinho, entendeu? Dentre A, B, C, D e E, qual delas aqui você vai marcar? Do número 2, né, galera? Então, nós vamos seguir aqui agora para o número 2. O que esse número 2 vai trazer pra nós aqui? Leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede. Texto 1. Então, você vai fazer uma comparação aí entre os dois, né? Porque você tem o texto 1 aqui. Deixa eu ver o texto 2. O texto 2 já vai falar sobre o artigo 5º da Constituição. Então, vamos lá. Texto 1. En, En, tá lá perguntando, né? O que mais penso? Texto, explico. Todo mundo é louco. O senhor, eu, nós, as pessoas, todas. Por isso é que se carece principalmente de religião. Então, ele tá querendo dizer que a religião faz parte, é importante, né? Para se desendoidecer, desdoidar. Então, a pessoa precisa ter um porto ali, tá certo? Ela precisa ter um norte pra seguir. Reza é que sara da loucura. Então, você reza, você ora, né? No geral, isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco a ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só, para mim, é pouca. Talvez não me chegue. Rezo, cristão, católico. Embrenho certo. E aceito as preces de compadre meu, Kelemem. Doutrina dele, de Kardec. Tá falando alguma coisa com relação ao autor, né? Kardec. Vamos lá, continuando. Mas, quando posso, vou no mim do mim, onde o Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador, lealto da Bíblia, e ora cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha, vamos lá. Qualquer sombrinha, não é sobrinha não, viu galera? Sombrinha, me refresca. Mas, é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. Muita gente não me aprova. Acham que lei de Deus é privilégio e invariável. E eu, bof, detesto, eu que sou. Desculpa. Bof, detesto, o que sou. Então, tá perguntando quem é ele, né? O que faço que quero muito crucial. E, em cara de todos, faço executado. E, em cara de todos, faço executado. Eu? Não, tresmalho. Né? Professor, o que é ser tresmalho? Tresmalho tem o sentido de deixar escapar, né? É como se você tivesse... Nossa, tava quase na minha mão e desapareceu. Não é verdade? Então, tem essa característica aí, né? Então, agora nós temos o nosso texto número 2. Tá certo, galera? O que vem a ser o texto número 2 aí, hein? Então, vamos ver aqui, ó. Artigo 5º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido. Na forma da lei, a proteção aos locais de culto e exclusividade. Então, é direito seu, né? De escolher aí a sua crença. Tá certo? Então, esse aqui é o artigo 5º da Constituição. Vamos ver aqui a nossa pergunta. Vamos lá. Os textos 1 e 2 têm a temática em comum? Qual é essa temática, hein? Galera, aí se você observar, você vai ver que tanto o texto 1 quanto o texto 2 são bem juntos, né? Bem fixos. Porque no texto 1 fala também do quê? De você ter qualquer religião. Parece que é o texto 1 que está dizendo isso. E o texto 2, aqui no caso do artigo 5º da Constituição, ele também fala isso, né? Fala alguma coisa sobre professar qualquer religião e crença. E como é que você vai colocar isso aqui? Aí é com você. Tá? Aí é com você. Se existe a probabilidade dele ser em comuns, como é que você vai escrever isso aqui? Tá bom? Então, já está dando a dica aqui do professor Eurípides. Está tranquilo, pessoal? Vamos lá. Agora para o número... Continuando o número... É o número... É o mesmo, né? A gente... É, vamos continuar aqui a questão número 2. Ela é longa, né? Mais aberta. Vamos lá. O narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter uma só religião? Justifique sua resposta com trechos do texto 1. Galera, aqui você vai encontrar... Se ele fala... Aqui, presta atenção nessa pergunta. Se demonstra ter só uma religião, o que você acha? Sim ou não? Se você ler o texto todo... Vamos pegar aqui de novo, ó. Ele tem uma... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Nessa parte do trecho aqui, ó. Eu, cá, não perco ocasião de religião. Não é isso? Olha lá. Eu, cá, não perco ocasião de religião. E aí ele continua. Aproveito de todas. Viram o que é compreensão textual, galera? Simples, né? Então, você... O que você acha aqui, ó? O narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter só uma religião? Justifique sua resposta. Então, você vai escrever aqui conforme foi o apontamento que eu disse para vocês lá do texto. Você acha que ele demonstra ter só uma religião? Então, olha lá. A professora aqui deu aquela dica legal para vocês, hein? E aqui, né? Explique o que você compreendeu do texto 2, 3 da Constituição Brasileira. Galera, isso aí foi matéria da nossa aula anterior, né? Sobre a Constituição Brasileira. E aqui, se você for observar essa questão aqui, a primeira, ó. Tá bom? Praticamente, eu havia dito para você que existe sim o que é a liberdade de você, o que? Professar qualquer religião, né? Olha lá. Presta atenção aqui, ó. É inviolável a liberdade de consciência e de crença. Só isso aqui, né? Já diz quase tudo para você. Então, ele vai de enquanto com relação a essa parte aqui do nosso exercício e vai bater aqui de acordo com o texto 2. Qual foi o texto 2? Foi com relação à Constituição Brasileira. E aqui ele pergunta, explique o que você compreendeu. Então, você vai tirá-lo de lá. O que você compreendeu, hein? O que você acha? Você não tem direito? O que você acha? Existe algum impedimento que você exerça esse direito seu? Tá? Você tem... É garantido a você proteção dos locais de cerimônia religiosa? Então, você vai explicar. Cara, olha só. Compreendendo o texto... Vamos lá. De novo aqui, ó. O texto 2, que é esse aqui. Presta bastante atenção no que ele está dizendo para você. E aí, você vai explicar isso aqui. Então, aí vai entrar o quê? A interpretação textual. Tranquilo? Beleza? Então, terminamos aqui a nossa lição. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Procurei fazê-la de forma, assim, que é mais fácil, mais sintetizada, para que você possa utilizar dos seus conhecimentos, que você já adquiriu durante o tempo aí, né? Estando aí no segundo ano do ensino médio, para, quem sabe, já exercitar aí o nosso Enem desse ano, hein? Tá bom, galerinha? Então, fica um abraço aqui do professor Eurípides. Bye, bye. E aí E aí